Salve, salve, galera! Isso aí pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vou estar colocando meu PS5 Fat Pro aqui no meu quarto. Como havia prometido no último vídeo que eu fiz, tentando realizar um sonho de ter um quarto game, hoje nesse vídeo eu vou colocar um PS5. Então, vê o vídeo até o final, porque hoje eu vou fazer uma mudança aqui nesse cantinho. Eu vou deixar uma foto, como é que era antes, aí depois eu coloquei o PC e agora eu vou colocar o PS5 Fat Pro. Galera, pra quem não conhece o PS5 Fat Pro, eu vou apresentar ele pra vocês agora, que tá ligado? Que esse aqui é o brabo. Olha isso, olha o bichão! Quatro cooler tem aqui nesse PS5. Então hoje nós vamos colocar o PS5 Fat Pro. Eu ia colocar o Slim, mas só que o Slim já tá alugado e esse aqui também ia ser alugado, mas só que eu falei assim com os clientes, não, mano, espere aí que eu vou gravar um vídeo. Depois nós trazemos de volta pra alocador, porque a alocadora já tá em funcionamento, né? Graças a Deus. E bora lá, vamos fazer esse upgrade aqui, né? Temporário, porque é temporário, né, família? Porque esse PS5 aqui, eu vou ficar só alguns minutos com ele aqui, ou uma hora mais ou menos, depois eu vou ter que levar ele de volta pra Game House. Primeiro, família, o que eu vou fazer? Vou colocar ele no chão aqui, porque se ele cair, ele já tá no chão. Tá ligado? Mas ele não vai cair não. Vamos começar pelo monitor. Eu vou usar o monitor da Mancer. Eu recomendo muito esse monitor, tá, família? Pra quem tá em dúvida aí de monitor, eu acho que o monitor é um dos melhores, tipo, de preço, custo-benefício. É esse monitor aqui, ó. Tá ligado? Esse monitor aqui é brabo. Fininho. Fininho. Olha a espessura. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar uma analisada aqui, o que eu posso fazer. Porque eu fiz uma gambiarra doida aqui, velho. Aqui do lado, acho que não vai dar, não. É, desculpa, pelo colchão aqui atrás, né? Trás da minha cadeira aqui, porque é o colchão que minha filha dorme. Quando ela vem me visitar, ela dorme aqui, pá. Vou colocar esse aqui. Eu acho que nem vai dar, hein, família? Eu acho que nem vai dar o monitor aqui. Meu Deus, que merda. O que eu posso fazer agora, amém? O que eu posso fazer aqui? Eu posso jogar... Vou fazer um esquema aqui. Vou jogar esse monitor. Tomara que não dê ruim. Mano, é muito fio, cara. O que eu vou fazer? Vou jogar esse monitor bem pro cantinho aqui. Mesmo assim não vai dar. É. O que eu posso fazer? Se eu virar esse... Se eu virar o gabinete, eu acho que é melhor, hein? É. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou virar o gabinete aqui com bastante cuidado pra não desconectar nenhum fiozinho. Porque eu acho que vai ser a melhor opção virar esse gabinete aqui. Porque a mesa é curta. Aí, ó. Pronto. E família, deixa o like de vocês. Porque o like de vocês é importantíssimo, tá? Pedir uma meta de like no último vídeo que eu... No último não. No último vídeo que eu postei do quarto gamer. Né? Que eu tô querendo realizar um sonho, né? Um dia eu vou realizar. De ter meu pé... Meu console só pra mim jogar. Tá ligado? Quando fechar a Game House, em casa, fazer uma livezinha. Pai tal. Porque assim é tenso. Esse bagulho de ficar tirando e colocando é tenso. Mas como eu quero fazer esse vídeo, eu quero ter essa sensação. Porque eu nunca tive um PC e um PS5 no quarto. Tá ligado? Então esse vídeo já é uma realização de um dia... Pelo menos por algumas horas, né, família? Aí, ó. Acho que agora deu bom, hein? Só que o gabinete tá ali atrás, escondido, né? Poderia ter uma bancadinha aqui. Mas isso aqui é bom, porque eu já vou ter a visão de como futuramente eu posso fazer meu quarto gamer. Agora, vamos começar colocando o PS5. Acho que eu vou colocar o PS5 deitado. Pense num console pesado, esse tal do PS5 FAT. E também não vou fazer uma gameplay, tá, família? Porque os caras já querem jogar no PS5. Então isso aqui é, mano... Pro vídeo, tá? E também é uma simulação de como eu posso fazer futuramente meu quarto gamer. Deixa eu balançar aqui, não vai cair. Deu sair em primeiro lugar, tá segurando. Na moral, família, eu vou fazendo esse vídeo que dá vontade de ir lá e apanhar alto o PS5. Só pra colocar no meu quarto. Só que não, colocar na Game House mesmo. Muita gente tá zoando o PS5 Pro, tá, família? Mas acho que foi a maior piada da Sony. Vai ser o lançamento do PS5 Pro, velho. Algumas pessoas falaram pra mim usar filtro, né? Filtro de energia. Não tô usando, tá? Tô usando T aqui. Que é provisório, pai e tal. Tudo certo, tudo conectado. Vamos lá. Agora é o momento de... Vou apagar um pouco a iluminação aqui porque... Agora vai ficar nojento. Aí. Vou deixar a iluminaçãozinha assim, tá? Porque agora eu vou... Ó, mansa. Esse, mano, esse... Esse monitor é bom demais, cara. Ele no mercado tá custando uns mil, mil e cem. Até mais barato você encontra esse monitor aqui. Tá? Vou baixar um pouquinho minha cadeira aqui. Aê! Ô, mano, olha aí. Sonho, tá, velho? Nossa. Caracolos, né? Nossa, velho. Como que eu... Mano, eu com um cantinho desse, vocês com o seu setup, família. Nossa, velho. Que top, mano. Cara, que top, velho. Caracolos, velho. Que top, mano. Na moral. Eu tô sentindo uma energia muito positiva. E tipo assim... Pra quem tem um quarto de vocês, gamer. Imagina o que vocês sentem, né? Quando você chega do trabalho, pá. Vai bater aquele joguinho. Não dá pra... Ixi, família. Não dá pra jogar sem internet, tá? Foda-se, caralho. Deixa eu ver. Só tem um, deixa eu ver. Ih! Não dá pra jogar nenhum jogo. Eu nunca coloquei mídia física nesse console, cara. Só digital. E não dá pra nem jogar nenhum joguinho pra testar. O GTAzinho. Será que o GTAzinho dá? Mas, hein, família. Comenta o que vocês achou. Né? O que vocês estão achando. Eu, particularmente... Rapaz, se eu não tivesse a Game House, eu já teria um quarto gamer. Aliás, tipo, se eu trabalhasse pra outra pessoa, trabalhasse empregado, né? De carteira assinada, pai e tal. Eu acho que eu teria um quarto gamer. Aqui meu computadorzinho, tá? Eu não sei a configuração dele. Só falta colocar uma placa de vídeo. Ó. Nossa senhora, velho. Ah, meu Deus. Muito obrigado, senhor. Mesmo que eu não tenha um quarto gamer, mas eu te agradeço pelo que eu tenho, né? O que eu posso fazer. Sempre gratidão, tá, tropa? Tem que ser grato a tudo. Sem gratidão você não realiza nada. Nada, nada, nada. Tem que ser grato ao que você tem. O mínimo. Pode ser o mínimo, tá ligado? Ó. Não dá pra jogar nenhum jogo, né? Se eu tivesse... Trago meu PS5 Slim. Dá pra jogar jogo offline, porque o Slim já tem jogos que dá pra jogar offline, tá ligado? Mas esse console aqui, ele não tem jogo... Ele é menos memória do que o Slim. E... Pelo menos vocês estão vendo, né? Como é que é que poderia ser. Ter uma noção de como seria o meu cantinho gamer aqui no meu quarto, né? Não as emboleiras de fio aqui tudo gambiarrado, porque é improvisado, tá? Eu só improvisei aqui. Improvisei uma mesinha ali com duas caixas de monitor. Mas aí, papai do céu, muito obrigado mesmo por cada conquista. Que vocês realizam todas as conquistas, os sonhos de vocês, tá? Vocês que me seguem, vocês que comentam. Vocês que é membro. Mano, obrigado a todos mesmo, tá? Por vocês que eu tô fazendo esse corre, né? Trazendo essa simulação. Nossa, velho. Até ajoelhar aqui e agradecer a Deus. Porque aos equipamentos que eu tenho. Obrigado, senhor, por tudo. Pelos meus inscritos. Por tudo mesmo que eu tenho. Mesmo que eu não tenha um quarto game, mas eu tenho o meu espaço gamer, né? Que é a locadora. Obrigado, pai do céu. Um dia, um dia eu sinto que eu vou realizar o sonho do meu quarto game. Eu vou realizar. Vocês também, tá, família? Não só eu. Vocês também. Nós iremos realizar o nosso sonho do quarto game. Vocês vendo aqui, ó. A visão. Aqui minha cama. Tá meio bagunçado aqui. Mas desculpa aí, porque eu joguei umas coisas aqui em cima. Bagunçou minha cama. Mas eu gosto de ver minha cama arrumadinha. Mas, hein. Comenta o que vocês achou. Seria legal ter um quarto game? É. É óbvio que seria legal. Muito legal. Aí, ó. O colchão, como eu falei, é o colchão que minha filha dorme quando ela vem me visitar, ficar aqui em casa. Mas, hein. Nossa, véi. Que top, mano. Obrigado a Deus mais uma vez, mano. Tem que agradecer a Deus toda hora. Não é uma vez só no dia, não. Todo momento você tem que agradecer a Deus, tá, família? Todo momento. E, caramba. Pra quem não viu o vídeo, família. Eu vou deixar na descrição aí, pra quem o vídeo realizando, tentando realizar um sonho, né. De ter um quarto game. Pra vocês verem como é que era antes e como é que tá agora. Claro que não vai ficar o monitor e nem o PS5 ali, tá. Porque eu vou ter que tirar. É rápido. Só pra ver esse vídeo, né. Fazer uma simulação. Porque em breve eu penso em comprar outro PS5. Mas, hein. Caracolos, que top, véi. Comentem o que vocês acharam, família, desse humilde quarto game. Claro que um dia eu quero ter, né. E isso aqui já é uma simulação pro futuro. Porque, como eu falei, eu quero ter um sonho de ter meu cantinho só pra me jogar. Porque lá na Game House é o local de trabalho. Mas sim, eu quero ter meu cantinho próprio pra fazer vídeo, live. Eu tô tentando melhorar a cada dia, a cada ano que se passa. Como tem muita gente que me segue, tá ligado? E com o pai aqui. Tá tentando melhorar a cada vez que se passa. Porque é assim na vida, família. Cada dia você tem que tentar se tornar uma pessoa melhor. Eu tô tentando, tô lutando. E graças a Deus tô conseguindo. Levanta a mão pro céu. E é isso. Essa simulação. Palmas pra Jesus. Obrigado, Deus. Que eu consegui fazer a simulação aqui. Como é que seria mais ou menos o meu quarto gamer. Claro que a mesa não seria essa. A cadeira seria essa iluminação também. Colocar uns RGB. Pai tal. Deixa o like de vocês, mano. Porque aí talvez podemos fazer mais vídeos assim, melhorando aqui o espaço. Colocando outro videogame, ou um CDS, ou um PS4. Colocando uma internet, fazendo uma livezinha. Podemos fazer várias coisas nesse cantinho aqui. Comenta o que vocês acharam. Beleza? Qualquer rede social aí, ó. Da Orneteira. Já tem um canal próprio da Orneteira. O Insta. Tá tudo aí na descrição. Beleza? Então espero que se você gostou do vídeo, gostou da minha simulação do quarto game, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. E a nós.